Tia Bárbara, Andy e Polly Andrews Estamos entusiasmados de estar aqui esta noite Hoje vamos ter a oportunidade de ensinar alguma coisa Falar sobre coisas que vocês precisam saber para que o negócio aconteça Estamos entusiasmados a respeito do seu futuro Exatamente como você está entusiasmado a respeito do seu futuro Estamos ansiosos pelo dia que você possa vir aos Estados Unidos E nós é que vamos estar aí batendo palma quando você subir no palco E também sabemos que vocês não precisam estar necessariamente torcendo por nós Esperamos que vocês nos vejam como um símbolo de vocês Quando você aplaudir Entenda que você está torcendo pelo seu futuro Estamos tão orgulhosos de vocês Começamos este negócio A Polly não estava do meu lado no início Desculpa, ela não estava atrás de mim, ela estava do meu lado Nós construímos este negócio como um time A Polly é muito inteligente, tem muito conhecimento deste negócio Meu aviso a vocês esta tarde Escutem-na Aqui está ela Muito, muito obrigada Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Norma e a Jamilson pela hospitalidade Ótimo rosto para nós Nós fomos para um lugar excepcional na hora do almoço hoje Até bebemos aquele café pequenininho Esta noite Esta noite vamos dizer um pouquinho para vocês do que fizemos para chegar a Diamante O mais importante É fazer disto uma prioridade na nossa vida Para ser sucesso em qualquer coisa Você tem que fazer disto uma prioridade na sua vida Se você quer ser um advogado A escola de advocacia é uma prioridade na sua vida Se você quer ser um diamante Tem que ser uma prioridade na sua vida Vamos fazer disto uma prioridade para construir as coisas O que é que nós controlamos neste negócio? Nós controlamos o número de planos que mostramos por mês Nós não controlamos se uma pessoa entra no negócio Nós controlamos se retornamos a ela e mostramos novamente amanhã Número um Nós controlamos o número de planos que mostramos Então, número um Controlamos o número de planos que mostramos Número dois Nós controlamos se estamos no sistema Você está totalmente no controle No controle do número de fitas que você escuta por semana Número três Nós controlamos a compra de produtos para nós mesmos Nós controlamos na nossa casa O número de produtos que usamos Essa é uma boa notícia Uma nova notícia Porque isso significa que você está no controle do seu futuro Estes entusiasmados a respeito disso É importante se dar conta de alguns fatores que impedem as pessoas de fazer o negócio Nós percebemos essas coisas Nós nos damos conta dessas coisas E talvez isso não aconteça para nós E aí talvez não aconteça para nós Uma coisa que mantém as pessoas de construir o negócio é frustração Uma das coisas que mantém as pessoas de construir o negócio é frustração Se você está fazendo isso há duas semanas Ou há dois anos Sabe que pode ser frustrante As pessoas dizem, por que é tão frustrante? Número um Número um O negócio Número dois Lidar com pessoas Você tem diferentes tipos de personalidades Trabalhando junto Nós temos marido trabalhando com esposa E algumas vezes eles nunca fizeram isso antes Número três Número três É frustrante Porque nós lidamos com nós mesmos E nós entramos nesse negócio E descobrimos de que somos feitos Algumas vezes Ou nunca Talvez tivemos que fazer isso antes Tantas pessoas vão para o trabalho Vão para o trabalho Tantas pessoas vão para o trabalho Vão para a casa Vão para o trabalho Vão para a casa Estão complacentes com aquela vida Aquele tipo de vida E aí entramos nesse negócio E aí temos que esticar e crescer Tenha cuidado Para não se tornar complacente Da sua frustração Realize You can work through it Se der conta Que você pode trabalhar Através dela A terceira coisa que mantém as pessoas Longe de construir esse negócio É culpar outras pessoas Ou culpar as circunstâncias E por que fazemos isso? É mais fácil É mais fácil Apontar o dedo para uma outra pessoa Do que para nós mesmos Nós todos temos que nos dar conta Que definitivamente não importa De quem é a culpa Nós somos os responsáveis Pelo nosso próprio futuro Nós somos os responsáveis Pelo nosso próprio destino A terceira coisa que impede as pessoas De construírem esse negócio É o medo E eu acho que esta é a maior de todos Porque todos temos medo de algo Medo de fracassar Medo do que as pessoas estão pensando Medo do telefone Para ela era medo de falar em público Nós não podemos deixar que o nosso medo Nos impeça de chegar no futuro desejado Não espere por dominar o seu medo Do this anyway Faça isso de qualquer forma You can do it even when you're scared Você pode fazer Mesmo que você esteja morrendo de medo And people say How do I do that? E as pessoas se perguntam Como eu faço isso? Your dream has to be bigger than your fear O seu sonho precisa ser maior Do que o seu medo Your dream has to be bigger than your struggle O seu sonho precisa ser maior Do que os seus desafios If you feel like your fear Is bigger than your dream Se você sente que o seu medo Está sendo maior do que o seu sonho It's time to get a new dream É hora de ter um novo sonho Or maybe just go back And remember why you started this anyway Ou talvez apenas olhar para trás E lembrar de por que você começou este negócio O que mantém as pessoas dentro deste negócio Nós sempre acreditamos que são os relacionamentos Os relacionamentos são a cola que mantém tudo isso junto Nós temos que construir um negócio em bloco Nós temos um tijolo que são as fitas Outro tijolo que são os seminários Outro tijolo que é o open meeting Outro bloco que é a convenção Mas um grande vento pode vir e roubar todos os tijolos A não ser que tenha realmente um forte cimento segurando todos eles juntos Vocês são o cimento Vocês são a cola que mantém tudo isso junto É por isso que é tão importante Que nós nos tornemos alguém Que outras pessoas querem estar junto É por isso que é tão importante Que nós nos tornemos alguém Que as pessoas queiram estar junto de nós Ninguém entra neste negócio porque quer outro patrão Ninguém entra neste negócio porque quer apenas mudar de shampoo Ninguém entra neste negócio porque quer um pouco mais de trabalho com papéis Mas as pessoas entrarão porque gostam de você E porque você mostrou para elas alguma esperança É por isso que aconteceu conosco Nós gostávamos de Baba e Sandy Pratt Eles se tornaram nossos amigos E vimos alguma esperança Para trazer mais tempo para nossa vida Encontre alguém na sua linha ascendente Que você se relaciona bem Essa pessoa pode fazer uma grande diferença na sua vida E um dia você será a pessoa Que fará a grande diferença na vida de uma outra pessoa Eu penso que é importante que nós sempre nos lembremos dos básicos Número um Número um Faça o que o sistema diz Books Livros Tapes Fitas Mostrar o plano Tudo o que o sistema diz Número dois Become somebody Other people want to be around Número dois Se torne em uma pessoa Que as pessoas gostem de estar ao redor E número três E número três Make sure Your dream is bigger than your fear Tenha certeza que o seu sonho é maior do que o seu medo The last thing I'll tell you is this A última coisa que eu direi pra vocês é When Andy and I started this business Quando Andy e eu começamos esse negócio I thought this is a great money making business Eu pensei Isto é uma ótima forma de fazer dinheiro And we get to work with people E nós Linda De quebra Trabalharemos com pessoas I found out E aí eu descobri It's a people business É um negócio de pessoas Thank you Obrigada Quando a Polly e eu iniciamos esse negócio Nós estávamos já vivendo onde nós estamos morando hoje Numa pequena cidade Com menos de 35 mil habitantes E todos diziam na nossa pequena cidade Esse negócio jamais será feito aqui Eles diziam Isso já aconteceu E já passou aqui Não vai acontecer mais Eles diziam Todos já viram isso E decidiram não fazê-lo Ou eles fizeram e desistiram E eu me lembro pensar O que vai acontecer então Se todo mundo viu e decidiu não fazer Ou se eles fizeram e desistiram Isso é todo mundo Mas eu já tinha falado pro Tim e pro Baba Que nós iríamos fazer isso E eu sabia que desistir não era opção Porque eu sou um homem de palavra Eu disse ao Tim e ao Baba Eu disse pra minha esposa E eu disse pra mim mesmo que eu iria fazer isso Então daqui nós partimos Construindo o negócio Numa cidade que jamais poderia ser feita Mas nós somos a diamante em 4 anos Então o que aconteceu? Porque alguém já tinha estado lá Estávamos em algo que as pessoas já tinham chamado emuey Mas não era exatamente isso que nós estávamos fazendo Como vocês já sabem Nós temos líderes diferentes Nós temos líderes que estão tratando pessoas de formas diferentes Temos líderes que estão ensinando diferentes métodos Do que já havia estado na minha cidade antes E em 4 anos Nossa cidade foi de um lugar que jamais poderia ser realizado esse negócio Para um lugar onde o prefeito está no negócio O chefe da delegacia está nesse negócio Os médicos estão nesse negócio Os dentistas também estão nesse negócio O presidente do banco também faz esse negócio Os padres e ministros da igreja Estão nesse negócio Os empresários também estão construindo esse negócio na nossa cidade E o que eu quero deixar vocês com sentimento de urgência É que você não se sinta como se você tivesse que ir para algum outro lugar para fazer isso Mesmo que eles estejam dizendo a vocês que jamais poderá ser construído aqui Eles não entendem o que é que você está construindo Porque o que você está fazendo Não esteve ainda através da sua cidade Até que você comece a realizá-lo na sua cidade Sempre lembre-se disso Eu quero somente dar uma palavra de aviso Que o Bubba sempre dizia para mim em cinco anos Ele nunca disse muito mais do que ir a Quicksilver Eu dizia para ele O que mais que eu faço agora? Ele falava Vá a Quicksilver E eu fazia E eu perguntava agora E o que eu faço agora, Bubba? E ele falava Vá a Quicksilver de novo Ah, tá bom Então fazíamos o Quicksilver de novo E eu ia para o Bubba e falava Bubba, nós fizemos Dois Quicksilvers Dois E ele ia Hum Vai a Quicksilver de novo Então fomos a Quicksilver sete vezes É tudo o que a gente precisava fazer Era a única coisa que ele dizia para nós fazermos E cada direto Cada direto que nós temos Saiu de Quicksilvers individuais Depois que eu fui a Quicksilver cinco vezes Eu pensei Que nós tínhamos largura suficiente E eu pensei que eu tinha as minhas seis pernas identificadas E o Bubba sempre dizia Vá a Quicksilver Vá a Quicksilver Vá a Quicksilver Vá a Quicksilver Então eu continuava patrocinando pessoas É, por um tempo era difícil que eu conseguisse mostrar o plano para alguém Eu tentava mostrar o plano Eles perguntavam para mim algumas perguntas E aí eles diziam que não estavam interessados E eu estava tão frustrado Porque eu sei que eles não sabiam o que é que eles não estavam interessados Então eu apareci aqui com um truque Eu decidi que se alguém viesse fazer qualquer pergunta que fosse feita Minha resposta Seria o plano Se eles dissessem algo como Ah, é isso aí que minha mãe costumava fazer? Eu dizia Eu não sei Sua mãe fazia isso, 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 isso 9, 6, 3 E aí eu mostrava o plano para essa pessoa Aí um outro dizia Ah, eu acho que o Joe me mostrou isso aqui a semana passada Aí eu dizia Ah, é verdade? Ele te mostrou isso aqui? Veja bem E eu mostrava de novo o plano Alguém dizia Ah, eu já fiz isso antes Eu dizia Ah, realmente? Você fazia isso, isso, isso E eu mostrava o plano Isso é Amway? Isso é Amway? Eu não dizia nem sim nem não Eu só falava Veja isso Isso aí eu mostrando Então eu conseguia Mostrar o plano para todo mundo E aqui estou Paul e eu fomos Quicksilver 5 vezes E o Bubba sempre diz Vá Quicksilver, vá Quicksilver, vá Quicksilver E o Bubba falava Vá Quicksilver, vá Quicksilver, vá Quicksilver Continue patrocinando as pessoas Sim, meu aviso a vocês Faça uma lista Eu estou contando essa história Nesse pequeno aviso Faça uma lista Porque não há ninguém aqui Incluindo eu Que tenha todas as pessoas Numa lista Eu não sei por que isso acontece Nós escutamos o tempo todo E mesmo assim Nós não colocamos Todas as pessoas na lista Isso é um processo contínuo Mas eu quero que vocês saibam Que são as pessoas Que não estão na sua lista Que serão os seus maiores negócios Seus maiores grupos Essa história é sobre uma senhora Que tem 58 anos de idade É solteira Ela está na minha família Bom, ela está na minha família É minha tia Eu não queria dizer para vocês Que ela estava na minha família Mas está tudo bem, certo? Eu não penso que tem uma família completa Em qualquer lugar Que todos são inteligentes Como nós Então essa senhora, minha tia O nome dela é Tia Bárbara Eu não conhecia ela muito bem Porque quando eu estava crescendo Ela morava no Panamá De fato, ela cuidava Ela era a chefe Daquele canal de Panamá Ela tinha 200 pessoas Trabalhando sob o comando dela Ela possuía 14 empresas no Panamá Uma empresa de bicicletas na Índia E tinha uma fazenda de coco e criação de gado Que tinha 165 mil acres Muito rica Eu nunca soube assim Ao certo tudo isso Porque como eu disse a vocês Eu não a via Enquanto eu estava crescendo Ela só era aquele parente Que mandava bons presentes de Natal Para a gente Então eu estou nesse negócio Minha tia se aposentou E voltou para os Estados Unidos Ela já havia morado lá Nos Estados Unidos Por três anos E ela veio para nos fazer uma visita Com meu tio E com os pais dela Meus avós Polly e eu já havíamos decidido Que não falaríamos nada A respeito do negócio com ela Nós nunca vimos esses parentes Meus avós eram muito velhos 150 anos E eu decidi que não iria mostrar isso para a tia Bárbara E você sabe por que O que ela precisa na vida Ela já era rica Então Assim que o dia foi caminhando Nós nos divertimos muito Todos estavam quase que indo embora E o meu tio Tom Estava no meu escritório Lá em casa Ele viu uma garrafa de shampoo E ele perguntou Você está vendendo o Amway? E eu sabia Que ele tinha soltou a pergunta Então eu tinha que mostrar o plano para ele Então eu disse Olha tio Vem cá ver isso aqui E eu já era um esmeralda naquela época Eu sabia o que eu estava fazendo E eu mostrei o plano para ele muito bem E meu tio é um executivo Mas o todo comentário que ele fez A respeito Foi isso E está parecendo que um dia Eles vão colocar todo mundo na cadeia Todos nós Todos os dois milhões de nós Que fazemos isso Tudo bem Deixa eu falar Então eles foram embora Ele entra no carro com a tia dele E com os avós Enquanto eles estavam dirigindo Ele estava comentando Sobre eles dois No carro Ah, o Andy e a Polly estão fazendo esse negócio Eles vão para a cadeia Meus avós Que eram quase 200 anos de idade Ah, nós conhecemos alguém Que fez isso há 4 anos atrás Não faça isso E meu tio diz Oh, eu não faria isso Aí meu tio diz Não, eu jamais faria isso Não, eu não quero ir para a cadeia Eles foram em casa Minha irmã está lá Ela e o marido dela Estiveram no negócio Por uma semana Nunca pediram nada Nunca mostraram o plano Nunca foram a uma reunião E isso não funciona E isso não funciona Eles também colocaram O pensamento deles Negativo ali naquela hora Isso não funciona Meus avós Não, não faça isso O meu tio diz Eu não quero ir para a cadeia Mas a minha tia É uma pessoa de extremo sucesso Em negócios E ela estava ali Escutando tudo aquilo E você sabe o que ela fez? Ela me ligou Ela me ligou e disse Eu sei que você está Desenvolvendo um negócio Ela perguntou Está funcionando isso aí? Eu disse sim Está funcionando Ela disse Eu estou aqui Checando negócios E se eu quero aprender A respeito de um negócio Eu vou aprender Com alguém que já fez isso Então quando podemos conversar? Eu disse amanhã Então ela foi lá em casa E eu mostrei o plano Para ela no dia seguinte Ela é uma pessoa de negócios Ela disse obviamente Se eu vou ter que aprender Um pouco mais A respeito disso Eu preciso de muito mais informações Do que nós já tivemos aqui Na hora do almoço Eu aprendi há muito tempo atrás A não escutar pessoas Que já fracassaram Ou ouvir pessoas Que não tem garra suficiente Nem para tentar Ela falou Então você me diga Onde você sugere Que eu busque o conhecimento Eu disse Tia Bárbara Hoje é terça Na sexta Estamos iniciando Uma convenção É em Orlando Na Flórida Ela me disse Eu já neste fim de semana Estou indo para algum outro lugar Eu tenho outros planos Eu disse Tia Bárbara Isso é importante para você Você cancela Os seus planos Porque é lá que você precisa estar Na convenção Ela cancelou os planos Lá no restaurante mesmo Ela me deu o seu cartão de crédito American Express Platinum E eu fui até o telefone E fiz a reserva dela Para a convenção Imediatamente pelo telefone Não reembolsado E ela estava lá Na sexta noite Eu disse a ela Não perca nada Não perca absolutamente nada Então nós estamos ali Olhando através da cortina Para ela Na sexta-feira A tarde A gente achava que ela ia sentar lá atrás Ela era uma pessoa nova Mas aquela cinquenta e oito anos de idade Solteira Foi empurrando todo mundo E ela estava sentada na primeira fileira Ela disse Eu acho que a primeira fileira É o lugar para se estar Porque dali eu não vou perder absolutamente nada Quando a noite terminou Quando a noite terminou Nós fomos lá E conversamos com ela Mas ela já tinha ido embora E nós pensamos Ah, bem Ela não gostou Mas na manhã seguinte Ela estava na primeira fileira de novo E eu disse Ei, para onde é que você foi Ontem à noite Ela disse Você disse para mim Não perder nada Eu fiquei ali sentada Por sete horas Eu tinha que ir até o banheiro Aí nós perguntamos O que foi que você achou Entende? Ela é uma pessoa de negócios E ela me disse isso Eu não entendi tudo o que eles disseram E também eu não concordei com tudo o que foi dito ali Mas quando eu estava olhando ao redor A maioria das pessoas parecia que estavam entendendo o que estava se passando E muitos deles pareciam até que concordavam com tudo Então num negócio desse tipo Não é necessariamente que eu tenha que entender tudo Ou concordar Mas você deve entender Que as percepções dela eram diferentes Porque ela era uma pessoa bem sucedida em negócios E ela não estava na minha lista Então depois da convenção Domingo à tarde Polly e eu e tia Bárbara sentamos para comer aí uma refeição E ela trouxe então um papel amarelo Um bloco de papel amarelo Ela tinha onze páginas e meia de nomes Duas colunas em cada página De nomes Foi exatamente o que eu fiz E quando eu fiz isso Ela me disse Andy Não fique tão entusiasmado a respeito desses nomes Porque todas essas pessoas não irão fazer isso Sim, eu acho que nem todos farão esse negócio Mas a gente só vai saber depois de mostrar para todas elas Ela é uma pessoa de negócios Bom, eu fui lá e conversei com ela Eu disse Tia Bárbara Eu posso fazer duas reuniões caseiras com você E alguns um a um Mas você terá que construir Porque eu já identifiquei as minhas seis pernas E exatamente agora nós iniciamos o nosso ano em que estamos indo a diamante E eu não tenho muito tempo para você Ela me disse E se eu forçar você a trabalhar comigo Bom, o que ela vai fazer? Me pagar? E ela disse Bem, eu tenho isso figured out assim Bem, eu tenho isso dessa forma aqui Veja bem Você vai trabalhar com as pessoas Que estão mostrando mais compromisso Mostrando mais atividade E conseguindo os resultados E se eu for uma que mostre mais compromisso E tenha muita atividade e muitos resultados Consequentemente Você será forçado a trabalhar comigo Eu disse, tudo bem Então eu fiz a primeira reunião para ela Ela tinha 29 pessoas lá Você sabe quantos entraram? Nenhum Ninguém Nem uma pequena mordidinha Mas ela continuava mostrando o plano De novo e de novo E ela não estava desencorajada Ela tinha uma lista grande Mas ela me veio aqui um dia E perguntou para mim Como é que eu consigo tirar as pessoas fora de cima do muro? Eu disse Quantas você tem em cima do muro? Ela disse Eu tenho uns 20 em cima do muro Bem, então me deixe perguntar você uma coisa Como é que você tiraria as pessoas fora de cima do muro? Ela disse Mas é isso que eu estou te perguntando Ele falou Eu sei Mas você tem 20 pessoas em cima do muro Eu tenho 30 Eu tenho 30 Eu acho que você sabe alguma coisa que eu ainda não sei Minha resposta É, coloque mais pessoas em cima do muro Vai ficar lotado ali em cima e alguém vai cair Mas depois de algumas semanas Eles começaram a cair do muro Ela fez mil PVs no primeiro mês E passo a passo Até que ela chegou direto Silver Silver em cinco meses E era uma coisa impressionante de se assistir Porque depois de vê-la qualificando mês após mês após mês Ela se tornou a nossa sexta perna E essa era uma pessoa que eu não estava nem contando Bom, o significado dessa história é que existe uma tia Bárbara para você aí fora Tem uma tia Bárbara na sua vida Pode ser que ela não esteja na sua família Mas provavelmente ela também não está na sua lista Traga a tia Bárbara para dentro do negócio Porque de repente pode ser o seu maior grupo A última coisa que eu quero deixar vocês É que eu encorajo e dou um sentido de urgência para que vocês corram para alguma coisa Eu acredito que vocês podem desenvolver esse negócio entusiasmados Ou construir esse negócio louco da vida Qualquer um dos dois caminhos está bem Se você construir louco da vida Você não pode deixar ninguém saber disso Porque ninguém quer estar com pessoas que estão sempre solos da vida Mas deve haver Alguma coisa que você deve estar correndo de encontro Entenda a sua situação agora Veja a sua vida E determine se isso é o que você quer para o resto da sua vida De volta lá nos 1920 Tinha um homem Que era um dos homens mais ricos do mundo Ele controlava milhares e milhares de empregados Centenas de milhares e milhões de dólares Ele tinha lá no quintal da casa dele Um zoológico privado Isso era um zoológico Para a família dele Animais de todos os lugares do mundo E o público não era convidado Ele tinha amigos lá na casa dele Uma vez que vieram de uma viagem E lá numa terra estrangeira Eles viram um animal muito bonito E quando eles estavam descrevendo esse animal bonito Para esse homem rico Ele ficou intrigado Ele disse Eu tenho que ter um animal desses Ele ligava para todos os zoológicos Por volta do mundo inteiro Mas ninguém tinha um animal como esse Então ele montou uma expedição Alugou um barco, um navio E levou alguns empregados E foi para essa terra estrangeira Para caçar um desses animais Quando eles chegaram lá e começaram a caçada Os nativos daquele país Disseram Disseram Olha, você não pode caçar um desses animais Você pode matá-lo Mas eles não podem ser caçados Ele falou Eu vou conseguir capturar E eu vou conseguir em 30 dias Garantido Então foi isso que ele fez Lá fora, no campo, à noite Ele colocou lá uma ração muito suculenta Tinha lá milho, aveia Misturado lá com mel e tal Ele colocou bem lá no meio do campo E saiu Lá na noite seguinte Ele colocou mais ração ainda Lá nesse campo E toda noite Ele colocava lá esse alimento E saía Até que os animais chegaram perto E começaram a se alimentar Quando uma noite Ele colocou Essa comida ali Ele colocou um poste Ficou um poste no chão Bem aqui Ele colocou também Mais comida E colocou um outro poste Lá do outro lado Enficado Ele colocava mais comida E mais um poste Mais comida E mais um poste E depois uma noite Ele colocou uma barra E ele colocou um barra Entre esses postes E um poste E ele colocava Então uma noite Colocou mais alimento E depois colocava uma barra Que vinha através De todos esses postes E noite após noite Ele colocava alimento Postes e barras Até que finalmente Os animais Estavam caminhando Dentro de uma armadilha Para dentro desse circo E numa noite Quando eles caminharam Lá para dentro Na última noite Ele foi devagarinho Atrás deles E colocou uma barra Na única saída Que havia Então ele selecionou Todos os animais Que ele queria Deixou os outros Irem embora E levou esses animais Para casa Colocaram eles Numa gaiola E ele ficava Assistindo eles E disse para a mídia Para a imprensa Que isso foi Fácil até Eu capturei meus animais Do mesmo jeito Que eu me dou Com empregados Eu dou a eles O que eles querem Comida e abrigo E em retorno Eles me dão A beleza deles E a liberdade deles E a minha pergunta Para vocês É quem é que está Colocando alimento No seu campo Toda noite E o que é que você Irá fazer A respeito disso Mude sua vida Se você decidiu Chegar a diamante Está fluido Bye-bye